Covid-19 é uma doença respiratória causada pelo coronavírus SARS-CoV-2. Ela foi identificada pela primeira vez em dezembro de 2019 na cidade de Wuhan, la China. Desde então, a doença se desenvolveu globalmente, tornando-se uma pandemia. Como o Covid-19 se espalhou? Se espalha principalmente através das gotículas respiratórias de uma pessoa infectada ao tossir, espirrar, falar ou respirar. Quais são os sintomas? Os sintomas podem variar de leve a grave e aparecem de 2 a 14 dias após a exposição ao vírus. Os sintomas mais comuns incluem febre, tosse seca, dores musculares, dor de garganta, perda de olfato e paladar, dificuldade respiratória. Em casos graves, uma doença pode levar à pneumonia, insuficiência respiratória, e até mesmo à morte. Qual é o tratamento para a Covid? Atualmente, não há cura específica para a Covid. O tratamento se concentra no alívio dos sintomas. A vacinação também desempenha um papel na prevenção e no controle da doença. Então vocês já sabem, respeite seus pais, se beber não dirija, não use droga, sexo só com cabelo.